Chegou, chegou na xerequinha, senta a pala ou fiara Ciclope morvadão que vai te fuder Vá pro jardim, tá na contenção Pus criatifude Chegou na xerequinha, senta a pala ou fiara Ciclope morvadão que vai te fuder Vá pro jardim, tá na contenção Pus criatifude Vem pro abate, vai ser do pelado Que essa mergulha, tá tipo o dural Tô sentando ferro Tô no coce em aula, quem cê é pra sentar Tô sentando ferro Tô no coce em aula, quem cê é pra sentar Aqui na vavela, joga pro fred Com uma porra e pro gerente Pai tua, atira com a guardinha Matou, matou da puta Aqui na vavela, joga pro fred Com uma porra e pro gerente Pai tua, atira com a guardinha Matou, matou da puta Pega no meio do bar de doidão Minha arrasta a pateta Pro mais bravo do YouTube Já pode dar uma, que eu faço sempre a galo O ala que tá tocando Novinha, a hora é essa Chegou, chegou na xerequinha, senta a pala Fialha, esse clope morradão que vai te fuder O vapor jardim tá na contenção Pus cria a te fuder Vem pro abate, vai certo pro lado Que os amigos tá de bordura Tô sentando ferro Tô no coce em aula, quem cê é pra sentar Aqui na vavela, joga pro fred Com uma porra e pro gerente Pai tua, atira com a guardinha Matou, matou da puta Aqui na vavela, joga pro fred Com uma porra e pro gerente Pai tua, atira com a guardinha Matou, matou da puta Pega no meio do bari doido A minha rasta pateta O ala que tá tocando Novinha, a hora é essa O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Tchau.